Sérgio, é que nem eu tava te falando. Lá é três hectares. Quem que é esse rapaz aí? Pois é, bosta. Não sabe quem que é esse aí, não. Esse é o filho da nevo, meu filho. Isso faz com que tem problema na cabeça, meu filho. Quê? Como esse carinha é meio perturbado. Como é que é? Eles falam que esse cara aí não gosta de ninguém pisca pra ele. Que história que é essa aí, rapaz? Corre atrás da pessoa e pega a pessoa, meu filho. Quem vai ficar piscando pra homem, rapaz? Ô, ô, ô. Tem nada disso, não. Esse carinha é doidão, meu filho. Até eu tenho medo, meu filho. Ô, Sérgio, nessa vida não é ver de tudo, né, Sérgio? Sérgio, você tá doido. Ai, calma no oi. Ai, tá ardendo. Ai, pegou no oi. Você vê, você tá vindo. Ih, rapaz. Sérgio, não vai embora não, rapaz. Ó o cara, ficou medo, rapaz. Ô. Por que que você piscou pra mim? Não, tô piscando pra ninguém, não, rapaz. Tô cascando a laranja que pegou no oi aqui. Pode ficar de boa, pode ficar tranquilo. Não pisquei pra ninguém, não. Sabe o que que eu faço com as pessoas que piscam pra mim? Tô lascado. Será que esse cara vai me matar? Ah, eu encho de beijos. Vem cá, meu bem. Pode sair fora.